Pobre-se um mundo distante Se vai chegar, pensa-me que está tão longe Se eu vou sonhar, pobre-se um mundo distante Em minha vida, só desisti em ser feliz Mas o destino é que diz o que vai me acontecer Em minha vida, só desisti em ser você Sempre ao meu lado, dizendo que não pode viver Se você faz o poço na guitarra Outro sorriso A noite vai chegar, pensa-me que está tão longe Eu sei que vou sonhar, pê-se um mundo distante Eu sei que vou sonhar, pê-se um mundo distante Já não consigo mais esperar tanto assim Quero que fique com o filho Vou ligar tudo de mim Venha sem medo, diga que pensa o que quer Diga que a vida é mais linda Se eu for a sua mulher Eu sei que vou sonhar Eu sei que vou sonhar Se eu for a sua mulher Oh, my life, I just, I love you With no one to take away my moves When you fall so much again And in my life, let it go Oh, my sweet love Well, set my heart up higher, higher While I'm gonna swim alone Higher, higher While I'm gonna swim alone I just, I love you more Higher, higher While I'm gonna swim alone I'm gonna swim alone In the summer, I'm gonna swim alone Oh, my sweet love Oh, my sweet love With no one to take away my silver lining With no one to take away my silver lining Oh, my sweet love I'm gonna swim alone I'm gonna swim alone Anymore That I'm gonna swim alone But set my heart up higher, higher Higher! I'm gonna swim alone You'll take me Higher, Higher! I'm gonna swim alone I don't get somebody I can't do it I don't want to lose your soul I don't get somebody I can't do it I don't get somebody I can't do it A CIDADE NO BRASIL